Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou assistente virtual do professor Fábio de Castro da Letiva Cultura Tradicional Popular. Hoje nós iremos saber o que é cultura popular, como ela surgir, quais são as suas manifestações, atividades e símbolos produzidos na tradição e na experiência cotidiana de um povo. Fiquem atentos, no final faremos uma pequena atividade de sondagem de conhecimentos prévios sobre o que vocês entenderam do assunto. Bem, eu quase ia me esquecendo. É muito importante que vocês façam a devolutiva de cada exercício pedido, isso servirá como nota e presença para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar diretamente ao professor Fábio, pelo WhatsApp, ou pelo Classroom, que ele terá o maior prazer em responder. Agora, nada de moleza, mãos à obra. Bom pessoal, o tema cultura popular é um tema importantíssimo. É um tema muito bom e ao mesmo tempo é prazeroso se trabalhar, porque cultura popular, pegando até a própria ideia de cultura, é tudo aquilo que o ser humano produz. São todas as características que não são ditas naturais. é aquilo que o ser humano produz de maneira artificial. Em convívio com a sociedade ele produz símbolos e produz ideias, ele produz crenças e tudo isso envolve cultura. Só que o que é específico da cultura popular, que é um tema que muitos vestibulares cobram. É de que a cultura popular, ela tem um protagonismo específico. A cultura popular é vista como um conjunto de elementos coletivos vinculadas a determinada tradição que envolve o público. ou pelo menos aquele que o produz, juntamente com essa ordem coletiva. A título de exemplo, se entende como cultura popular. Todos os saberes que uma população possui, todas as crenças, todos os hábitos, valores, normas, leis, arte. Tudo o que inclui esse grande complexo de cultura. Se nós pegarmos a ideia de cultura popular, nós podemos inclusive ver que ela se manifesta historicamente. E ela tende a ser baseada na oralidade. Justamente porque a cultura popular, ela não é uma cultura restrita a círculos acadêmicos. A círculos intelectuais, que são muito mais da cultura da grafia, ou cultura da escrita. E como é interessante que a cultura popular, ela tem um caráter muito mais democrático. No entanto, a cultura popular ao longo do tempo, ela também vai se manifestar. Às vezes até migrar de características para uma cultura dita erudita. Muito raramente, ou por uma cultura de massa. O que é mais comum. Vamos entender isso? Bom pessoal, uma característica fundamental que a cultura popular se difere, é das chamadas culturas eruditas. O que seria cultura erudita? A cultura erudita, é pensada, a respeito desse conceito, por um sociólogo muito importante chamado Pierre Bourdieu. O Bourdieu, ele trabalha a ideia de cultura erudita, como uma espécie de criação específica de determinadas classes sociais sobre o que é a cultura. Ele trabalhou um conceito chamado arbitrário cultural, como uma espécie de dissimulação sobre o que é natural na cultura. A título de exemplo, você tem prática de acessar obras acadêmicas, por exemplo de alto nível intelectual? A quem serve a esse tipo de produção? Vamos pensar aqui. Quem lê no Brasil ou quem tem acesso a tese de doutorado sobre física quântica? Vamos imaginar isso. É apenas uma parte muito restrita da população. Erudito. Porque ela determinaria uma espécie de capital cultural elevado. Por isso que o Pierre Bourdieu, quando foi trabalhar essa noção de cultura popular e cultura erudita, separa a ideia do erudito como aquilo que tem uma espécie de distanciamento daquilo que é coletivo. É algo muito mais restritivo se pegarmos por exemplo, a atividade ir ao teatro. No caso do Brasil é uma cultura dita erudita. Ela não está disseminada democraticamente em todos os círculos sociais. Mas ao mesmo tempo, devido ao avanço do capitalismo e da técnica racional, ou daquilo que nós vamos chamar de racionalidade técnica, o capitalismo produziu também a chamada cultura de massas. Essa cultura de massas acontece por um processo de massificação cultural. Lembra que a cultura popular, ela tem uma espécie de dinamismo feito pelo próprio protagonismo do povo. O povo, o próprio criador, e ao mesmo tempo consumidor dessa cultura. No caso da cultura de massas, ela é feita de uma maneira, de uma razão instrumental anterior à própria produção de cultura. Exemplo. O sociólogo e filósofo Theodor Adorno, e também Max Rockheimer, no livro chamado Dialética do Esclarecimento, criaram a noção de que cultura de massas é tudo aquilo que o capitalismo produz como mercadoria cultural. Exemplo. A função dela é justamente atingir o lucro, atingir o consumo popular. Se nós pegarmos o cinema, que é o grande exemplo desse processo, o cinema é um tipo de saber de comunicação de linguagem acessível a vários públicos. E a função dele não é outro senão de maneira bem clássica, o lucro, a obtenção racional da lucratividade. O que difere a cultura popular da erudita e essa dita cultura de massas, é o protagonismo. Enquanto na cultura popular, o protagonismo é o povo. Na erudita, as próprias classes eruditas que monopolizam o conhecimento e ao mesmo tempo, na cultura de massas as indústrias que produzem cultura. Bem, nós temos essa diferenciação de modo mais óbvio. Beleza. Para a gente entrar agora num outro ponto da aula, é fundamental a gente dar alguns exemplos clássicos aqui do Brasil, que essas provas de vestibular, o ENEM, vestibulares de modo geral cobram bastante. Alguns exemplos de cultura popular dentro do Brasil. Vamos lá. Vocês estão vendo a imagem do carnaval que é uma das festas populares mais conhecidas que o Brasil tem. Lembrando que o carnaval tem uma tradição pagã. Não vem da nossa tradição necessariamente ocidental. E ele é conhecido como das festas mundiais. Não só no Brasil, com maior nível de capacidade popular. Uma segunda imagem também muito conhecida. E essa ligada a tradição das religiões de matriz afro-brasileira. É o sincretismo. Uma mistura de culturas. É a lavagem da escadaria do bom fim. Uma festa de tradição e fé que acontece em Salvador. Na segunda semana de janeiro do ano. Onde acontece uma procissão. E essa festa anualmente reúne milhares de pessoas. Como o ano de 2017. Que nós tivemos mais de 600 mil pessoas na procissão da escadaria do bom fim. Uma outra festa também muito tradicional em junho. É a festa de São João. Chamada festa junina e com grande força de transição no nordeste brasileiro. Mas que em todos os territórios, estados, em regiões do Brasil também se manifesta. Duas últimas que eu poderia citar para vocês. Como o Festival Folclórico de Parintins. Com a ideia de beleza e natureza. A reunião da discussão entre arte, corpo e natureza. Alô amantes do Barretão. Aqui quem vos fala é Adriano do Vale. É rodeio, é show e muita tradição. Tudo isso na maior festa do peão. Essa você não pode ficar de fora. Essa festa é uma festa extremamente tradicional que liga a cultura caipira. A cultura sertaneja. A cultura urbana com os novos ditames. É claro que essa festa já perdeu sua cultura necessariamente popular. Também já virou cultura de massa. Mas era um histórico muito, mas muito forte ainda sobre esse traço rural brasileiro. E aí 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 E aí